É muito bom fazer a século XXI com pessoas, sabe, comprometidas, seja com o que for. E a Rosana tá sempre aqui, a gente chama e você vem, é uma delícia. Obrigada por fazer parte da nossa história. Ah, é uma honra pra mim, um prazer, cada vez que me convida, eu fico muito honrada. Ah, delícia! É uma equipe muito boa, eu sempre falo e é de coração, não é porque está aqui, é de coração mesmo. E não é porque tá na frente da câmera, porque ela fala isso nos bastidores também. É, eu gosto muito de vir aqui, de verdade. E ela fala assim, desde a portaria. É, e é mesmo, pessoal, é tudo gentil, muito bacana, recebem a gente sempre muito bem. Muito obrigada. E hoje a gente vai fazer uma pulseira, né, eu mostrei a minha no começo do programa, né, ela tá aqui, olha que linda. Aí você vai falar, nossa, mas é bordadinha, e é bordadinha mesmo, olha. É, essa daí, é. Você explica pra gente, isso aqui é uma das técnicas. É uma, é que a gente pode usar tudo que a gente tem em casa, né? Isso aqui é legal. Tudo não, não tudo numa pulseira só, lógico, né? A gente vai mesclando. Mas de tudo que você tem em casa, você pode escolher o que quiser. Aproveita tudo. Vou mostrar aqui como a gente vai aproveitar esse material, né? Então, é, um pedaço de jeans, calça jeans, uma jaqueta que não usa mais, enfim, alguma coisa, dá pra fazer mil coisas, né? Esse ser, mil coisas aqui, a gente já, quando o pedaço vai ficando menorzinho, a gente já vai fazer o bracelete. E é bacana esse desfiadinho mesmo, é bacana aproveitar as costuras que tem no jeans, eu acho isso bem interessante. Tem já os desfiadinhos aqui, ó. É, é. É uma... Eu acho chique isso aqui. Eu gosto também. Então, daqui eu tiro, aqui eu pus o que a gente vai usar, né? Eu tiro uma tirinha, pode ser a largura que quiser do jeans, setinha. E aqui, se ela for, é, depende do pulso da pessoa, né? Ou ela pode, se ela vai fazer pra vender, ela pode inclusive fazer com um botão aqui. Ah, eu vou tirar essa aqui pra você mostrar, ó. É, olha. Aí, essa daqui, eu fiz assim. Se a pessoa tem o pulso mais largo, ela vai abotoar aqui. Se ela tem o pulso mais fininho, ela vai abotoar nesse segundo botão. Então, fica bacana. É bom porque a pessoa tem a opção realmente de uso, ó, Léo. É, vamos lá. Eu vou colocar. Vamos lá, que eu vou pôr... A Rita tem o pulso mais fino, igual o meu. Pronto, esse botão... Ah, mas eu não tenho a maquininha de pôr o botão, né? Aquela... Então, pode ser com colchete. Colchetinho, costurar o colchetinho, né? Tá com o jeito, é. É, dá pra fazer. Bom, então, aqui, o que que eu fiz? Eu peguei, olha, pedacinhos de lã. É assim, a Rosana não joga nada fora, né? Isso aqui é um... Eu fiz um cachecol pra mim, uma malha e um cachecol. E eu achei muito linda essa lã. E bonita mesmo. Sabe? O mesclado dela, colorido, né? Ela é bem bonita. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma... Fazer um caracolzinho, ó, que é uma espiral, né? Olha, faço uma espiral. E aí eu vou prender com alfinete. Então, aqui eu já tenho uma com alfinetinho. Depois, num outro lugar, eu vou pôr a cianinha. Prendo com alfinetinho. Então, eu vou fazendo isso aqui aos poucos. Eu peguei aqui uma linha dourada. Pode ser a linha que tiver em casa. Tá. Tá? Mas eu achei que o douradinho aqui deu um charme. E olha, você fez um espiralzinho com... É, é, uma espiral, ó. E aí você vai aplicando, não tem segredo de ponto nenhum aqui, né, Rita? Olha, você vai aplicando, dando a volta na espiral. Já, já eu tiro o alfinete. Deixa eu pôr aqui. É, porque o alfinete sai, né? Mais, é. Olha, tá vendo? Uhum. E aí eu vou dando essa voltinha aqui nela, prendendo a minha lã. Então, tudo bem gostoso. Hoje, quando eu desligar a TV, o pessoal já vai procurar pra fazer. E sabe o que eu acho bonito? Você põe... Por exemplo, você. Você tá com uma calça jeans hoje, uma camisa branca, né? Um clássico. Um clássico. E aí você põe um bracelete, assim, já dá todo o charme, né? Eu tô me sentindo linda aqui. Já fica assim, uma coisa diferente. E não saem dois iguais. Então, isso também é legal, né? Não vai encontrar ninguém um igual o seu, porque sempre a gente... E olha, ela usou aqui nem cinco centímetros de linha. É. De lã, quer dizer? É, de lã. E aqui pode ser a linha que a pessoa tiver em casa, a linha que ela quiser, né? Você tá usando uma douradinha, mas de repente... Uma douradinha, é. Pode usar uma outra coloridinha? Sim, sim. Olha aqui, tô indo até aqui, sem segredo, né? Prendeu. 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 Vou até essa pontinha aqui. Às vezes, quando eu prego o dedo também, sabe? E ponho aqui pra baixo. Bom, esse aqui tá preso. Vou dar um nozinho. Sem se preocupar muito nem com o avesso, sabe? Porque aqui a gente vai pôr um forrinho depois. Ah, tá legal. E olha, ela tá fazendo o arremate. Ela já fez o espiral com a lã. Ela já prendeu com o fiozinho dourado. Arrematou. E as demais pecinhas e charmes que ela vai acrescentar a esse selete, a gente só vai ver depois do intervalo. Um copo d'água e a gente volta já. Opa, o meu tá aqui. Olha quantas ideias você pode fazer em bijuteria, usando jeans, usando restinho de linha, miçanguinhas, cianinhas, tudo que você tem, às vezes, que tá sobrando um tiquinho desse tamaninho. Você fala, vou jogar fora. Ai, que dó. Não tenha dó. Não joga fora. Usa pra fazer o que a Rosana Pardo tá ensinando a gente aqui. Porque eu tô vendo esse pedacinho de cianinha que você colocou aqui. É bem pequenininho, né? É um tiquinho, né? Até as linhas... Você me perguntou, né? Da bolinha. Ah, foi das bolinhas. Isso aqui é tudo... Ah, isso tem que mostrar, gente. Tem que mostrar. Restinho de linha, tem restinho de feltro aqui também, olha. Então a gente vai... Faz as bolinhas. É. Eu e mamãe, né? Mamãe adora fazer isso. Então ela vai me fazendo as bolinhas, depois eu vou montando. E aí eu bordo em cima da bijuteria. Bem legal. Vai fazendo a bolinha, passa a linha, passa a linha, passa a linha. Fica a bolinha bem compacta. Aí vários tamanhos, várias cores. Aí eu vou bordando depois pra dar uma cara... Não, e eu achei legal porque ela falou assim que às vezes é restinho, restinho, restinho mesmo. Porque não dá pra você fazer uma florzinha com a linha. Ela vai juntando, 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 juntando e ficam aí as bolinhas coloridas e depois ela vai passando, bordando por cima dessas bolinhas. É. E todas elas são coloridas assim porque as linhas e lãs são misturadas. Uma sobrinha. Eu achei a ideia muito legal. Nós fizemos esses dias aqui no programa, Rô, a coque dama. Aí a pessoa explicou que coque é a bola, dama seria o musgo que vai junto. No seu caso aqui seria coque, não sei como é que fala a linha em japonês, mas é mais ou menos isso. É. É isso aí. Aí a gente vai inventando, né? Então, restinho de fita de setinha. Aqui eu vou pôr uma miçanga, pode ser uma perolazinha. Eu vou lá, olha, como às vezes ela não vem com tamanho regular, tem marcas que vem o tamanho regular e outras não. Então, eu vou colocando e no primeiro e no último, eu costumo passar duas vezes. Aqui eu nem vou passar porque a gente tem um tempo aí, né? Então, vamos supor que aqui eu acabei de pôr, põe quantas eu quiser, vou pôr só meia volta. Então, depois eu vou mostrar a que eu fiz aqui do meu ladinho. Então, miçanga. É. Miçanga, miçangão. Então, agora a gente vai pôr também a lantejoula e depois eu quero explicar a cianinha. Tá. Aí eu fiz uma florzinha com a lantejoula. Aqui tá tudo aqui, olha. Tem a espiral, tem as miçangas, a lantejoula, que eu pego pela partezinha de trás, né? Então, vamos lá. Se eu quero fazer uma florzinha de lantejoula, então eu pego, deixa eu trazer pra cá. Ó, eu pego pela parte de trás, uma agulha bem fininha, pego... Essa é miçanguinha mesmo, aquela é já uma miçanga maior, mais perolada, né? Então, faço isso e volto só pela lantejoula. Por fora da miçanga, por dentro da lantejoula. Isso. Eu nem vou fazer a florzinha inteira, não sei como que tá o nosso tempo, mas assim... Dá tempo. É? Olha. Acho que dá, né? Não sei. É, eu quero explicar a cianinha, que é bonitinho esse jeito de pôr cianinha. Olha, quer ver? E volto só pela lantejoula. Aí eu venho mais uma aqui do ladinho, ó. Ai, e aí é gostoso porque, ah, eu tenho a lantejoula... Ih, caiu a caixa no chão, misturou tudo. Não tem problema. Aí você vai fazer tudo assim, aqui a gente usa tudo, né? De tudo, quer dizer, de tudo que você tem em casa, você pode... Desculpa, viu, câmera aí, eu mexi. Ó, vou pegar de novo. Você pode usar. Então, não precisa desprezar aquilo, né? E às vezes a gente tem tão pouquinho, Rô? É. Às vezes são, sabe, cinco, meia dúzia de miçanguinha que você fala, poxa vida, eu... O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer, né? E às vezes é douradinha, é coloridinha, enfim, é de plástico, é tipo canutilho. É, é o que eu fiz, eu fui de baixo, né? Ah, colocou por baixo. É, ah, eu sou assim, eu sou... Imprevisível. Eu venho de novo pra cima, pego a lantejoula. Sempre pra cima? É. De trás pra frente, né, da lantejoula? Isso, venho aqui, volto pela lantejoula. E a última aqui, quer dizer... E olha, tá usando, gente, bordar as calças, as jaquetas. Tá, assim, um it, mas pegando muito agora, jaquetas, coletes, jeans, principalmente. Nossa, fica muito lindo. Voltou com, sabe, com força total. Então, você pode renovar os seus jeans, às vezes uma gola de uma jaqueta. Você só borda a gola da jaqueta. Tá demais. Ou, às vezes, só a gola e os punhos. Às vezes, a calça, só a parte da coxa, às vezes, só a lateral. É, aproveite as dicas da Rosana Pardo pra você fazer isso nas suas peças. Fica lindo, né? O mesmo, a calça rasgada, acho que com o tempo ela vai rasgando mais, né? Você vai colocar a perolinha no meio? Já coloquei, ó. Ah, já colocou? Eu nem vi. Olha, eu já coloquei do jeito que a gente colocou essa miçanga aqui. Então, não tem segredo isso daqui, né? Então, ela colocou as lantejulas com as miçangas, depois colocou a perolinha no meio. Isso. Agora, eu vou pegar uma linha, deixa eu ver se ela já dá um nozinho aqui. E... Deixa eu dar dois. Aí, eu vou pregar a cianinha de uma maneira diferente. Então, eu venho, por exemplo, daqui de baixo, ó, tá vendo? Saindo a agulha. Aí, eu vou da direita. Se quiser ir pra baixo e voltar pra cima, deixa eu fazer, vai. Vem pra baixo e volta do lado esquerdo. Tá? Ah, volta do mesmo lado que desceu. É. Aí, eu vou de novo pra baixo. Até tirar já o alfinete. E volto do lado esquerdo. Ó, volto pelo lado esquerdo. Aí, eu vou de novo pra baixo, mais do ladinho direito na voltinha dela, né? Nossa, isso dá um charme. E o legal é colocar uma cor assim, contrastante, né? É, é, pra aparecer mesmo. É, pra aparecer o ponto. Ó, volto do lado esquerdo. E assim, eu vou fazendo. Então, a gente tá fazendo nada mais, nada menos do que isso aqui, né? Ó. Daqui pra cá. Quer dizer, você pode descer e subir ou fazer já assim? É, é. É, geralmente, descer e subir é quem trabalha com o bastidor, vai pra baixo, puxa a gulha, vem pra cima, puxa a gulha. Porque o tecido tá esticado. É. Então, aqui eu já vou pra baixo, porque já tá meio na pontinha. Ó lá. E posso arrematar lá atrás também. Tá? Então, aqui atrás nem aparece. Quase. Eu vou pegar um pedacinho do jeans. Mas como você vai fazer um forrinho... É. Não precisou se preocupar. É, é. Então, aqui. Agora eu vou pôr a... O vidrilho. Porque o vidrilho, ele é tão bonitinho, você quer ver? Mas tanto... Ele é suspeita. Eu sou suspeita. Tudo é bonitinho. O vidrilho, como o canutilho, a gente tem que meio que medir. Olha, esse aqui, eu vou pôr em cima da cianinha, tá? Não vou pôr muito na ponta, porque a ponta, de repente, a costura vai pegar. Então, olha, eu meço ele de onde saiu a linha, puxo a agulha e vou pra baixo. Olha, pra ele não ficar nem sobrando linha... Entendi. E nem ele empinadinho, né? Então, eu venho aqui, ó, saio no outro pedacinho da cianinha, pego um vidrilho. Agora eu vou medir ele assim, ó. Daqui pra cá, puxo e já vou pra baixo. Ó, ele vai cair direitinho. Pronto. Tá vendo? Assim a gente vai inventando aqui. Faz o ponto margarida, pode colocar florzinha de feltro, como no seu. Nesse que você tá fazendo agora, você tá colocando o canutilho sobre a cianinha. É, este é vidrilho. Vitrilho, é, vidrilho. É, vidrilho. O canutilho é mais compridinho, tá? Mas é do mesmo jeito que aplica. Mas aquele lá você colocou do lado de fora. Eu colocou do lado de fora. Tudo faz. Ou seja, você já tá dando uma outra opção. É, é que pra colocar no jeans, o pessoal acho que não ia ver tanto, né? Não ia ter essa visão, ó. Põe aqui, puxo e... E ele ocupa as duas... e não aparece a linha. Não, não aparece a linha. E olha, um detalhe que a Rosana Pardo colocou, eu vou aproveitar pra mostrar nessa peça aqui, é que ela, essa aqui, ela colocou muito mais coisas. Isso. Ela colocou muito mais detalhes, porque teve mais tempo, fez em casa. Isso. Mas a ideia de tudo que ela colocou aqui, é pra você usar o que você tem na sua casa. Usar técnicas de bordado. Ai, não sei bordar muito bem, mas você viu que, quando, do jeito que ela fez aqui, não tem segredo. E um detalhe, você pode fazer um avesso imperfeito, porque depois vai colocar o forrinho, colocar os botões, e aí, ó, prontinho. É, é opcional, né? O forrinho, mas eu coloquei já em algumas. Então, aqui, eu tenho uma já bordadinha. Aqui, eu fiz a folhinha com miçanga mesmo, fiz o ponto margarida, o noz em francês. Aí, eu vou ver mais ou menos o tamanho, né? Mais ou menos, não, vou ver o tamanho que é do meu bracelete. E eu cortei maiorzinho, olha. Tá bom? Aí, eu vim com o ferro e acertei um lado, depois acertei o outro e fui fazendo isso aqui, ó. Ó, agora, nesse canto, pra não ficar, pra não ficar feio, tá vendo que tem duas marcas aqui de dobra? Uhum. Tá, então eu vou dobrar... Pra lá. E depois eu dobro este e este. Então, ele praticamente, ele vai se fechar aqui. Ó, ele vai... Tem que fazer isso com a agulhinha, né? Com a agulhinha. Com o ferrinho ajuda bem também, né? Com o ferrinho ajuda bem, que aí você põe assim, ele vai ficar o canto certinho. Entendi. Tá? É quase um canto mitrado. É, isso, seria isso. E aí, eu vou costurar ou com... Põe o alfinetinho aqui, né? Vejo direitinho, põe o alfinete. Ou eu dou pontinhos, ou eu posso prender com pês-ponto, ou eu posso fazer ponto caseado. Ou seja, aí também você vai usar a sua criatividade e as suas habilidades. Porque não adianta nada ter criatividade e não ter habilidade. Mas aí você vai testando, o importante é testar. Isso, é. E aí pode pôr tanto o botão, aqui por exemplo, eu fiz uma casinha... E pôs o botão. E pus o botão, olha, uma casinha assim. Eu fiz uma casinha e pus um botão. Tá. Ou ele vai mostrar aí agora, ó. Ele também faz parte, olha lá. Ah, ele tá mostrando, o Varte tá mostrando ali também. Ele faz parte também da minha composição aí, o botão, né? Pode ser um botão diferente do outro. Ou então, eu vou pôr esse botãozinho de pressão. Que você mostrou aqui. Isso, ou o colchetinho, enfim. Rosana Pardo conosco, ensinando e estimulando você a bordar, a fazer mais e melhor aí as suas bijuterias usando o jeans que tá em alta. Parabéns, premissora. Ah, obrigada. Um recadinho. Eu vou estar na Mega. Ah, legal. Tá bom? Eu acho que a gente vai também. Então, vão lá me visitar. Tá bom, pessoal? Tô lá, esperando por todo mundo. A Mega tá esperando por todo mundo. A gente vai agora pro nosso intervalo. Eu vou passar lá pra ver aquela pizza, porque eu sei que tá pronta e a gente volta já. O cheiro tá bom. Tchau. 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 Tchau.